Fala, fala torcedor alvinegro, tudo beleza com vocês, tudo tranquilo e tudo na paz No vídeo de hoje iremos falar um pouco, passar um recado para torcedores, para diretoria Principalmente para diretoria, jogadores, principalmente para diretoria Mas antes de mais nada, deixa o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, caso não tenha ativado ainda Para receber os próximos vídeos E o seguinte, como todo mundo sabe, o Ceará depois que conquistou a Copa do Nordeste O bicampeonato de forma invicta, a gente não vê uma sequência muito boa no campeonato brasileiro Até então são 3 jogos, 1 empate e 2 derrotas amargas para o Atlético Mineiro na última partida O empate um pouco sofrido contra o Grêmio A única derrota que pode escapar é na primeira rodada contra o Sport Que ali tudo bem, porque a gente vinha de um título regional e até então tudo bem Ali aquela derrota pode até ser aceitável Porque a gente vinha de uma festa, de uma comemoração E por ser questão de comemorativa, tudo bem Dá até para perdoar um pouco a derrota para o Sport Mas dava para ter do Grêmio aqui E contra o Atlético Mineiro, pelo que foi o jogo Dá para ter saído da partida com pelo menos o empate Pelo menos isso Mas o que eu quero repassar de recado é o seguinte Não precisamos passar novamente pelo mesmo perrengue que passamos nos anos anteriores Acho que todo mundo, principalmente a torcida, deve saber um pouco disso Que não precisamos passar por esse perrengue novamente Que perrengue? Obrigado todo mundo para não cair Ser um dos times questionados para não cair para a Série B Porque a gente vai para a Série A Quando vai para a Série A, a gente briga para não cair É claro que todo time briga para não cair Sendo que o Flamengo, vamos supor, pegar esse ano O 2020 Tem o que? A Trágica Mineiro que está bom A Trágica Paranaense Tem alguns times que estão sendo bons a ponto de brigar pelo título Que tem os melhores elencos e tal Beleza Mas o que eu quero chegar é o seguinte Que é o recado principalmente para a diretoria Que não precisamos passar por isso novamente Por esse perrengue todo ano Todo ano que estamos na Série A Brigar para não cair É claro que é uma situação muito difícil Pode até vir uns ou outros Que você está falando besteira Você está falando bobagem Porque todo ano Todo nordestino que vai para a Série A Vai brigar para não cair Não é certo Porque tem a arbitragem Tem ali o pessoal do sul-sudeste Que quer ficar ali por cima Em relação ao nordeste Às vezes Até o próprio centro-oeste também quer ficar por cima Quer ficar melhor colocado em qualquer coisa que tiver Na Copa do Brasil Brasileirão Ele sempre quer ficar acima do nordeste E por muitas vezes Nós mostramos No nordestino mostramos Que podemos ficar ali nas primeiras colocações É o caso aí do Bahia Do rival Às vezes até a gente também pode Sendo que como tem essa roubadeira grande Fica difícil A gente poder competir De igual para igual Mas enfim Voltando para o que interessa Então assim O recado que eu gostaria de Dar para a diretoria Que eu acho que todo mundo Todos os torcedores Estão vendo Vamos valorizar a Série A Vamos saber que Um campeonato regional É totalmente diferente Do campeonato brasileiro De uma Copa do Brasil É totalmente Diferente Tem que ter jogador De nível Série A Qualidade Série A Isso é uma coisa que Às vezes A gente contrata A gente tem uma peça ali Uma peça acolá Que é Beleza De Série A É uma peça ali De uma zaga De um meia De um atacante De um goleiro Certo Mas Um, dois jogadores Três jogadores Não quer dizer Os onze em campo Porque não adianta Não adianta Ter um jogador Dois, três jogadores bons Nível de Série A E todo o restante não ser Porque aí a gente teria o que Nove, oito Sete jogadores Que não são tão de nível de Série A Que pode acabar Mais prejudicando Do que ajudando O elenco Do Ceará E isso a gente Isso eu vejo um desenho Isso eu vejo um dizendo Faz tempo Né Eu vejo um dizendo Faz tempo isso Que nós precisamos contratar Eu fiz até um vídeo relacionado Né Que Eu falei né Que a gente precisa contratar Para a Série A Porque é um campeonato longo É um campeonato Que a gente precisa pontuar Principalmente em casa Né Na área do Cachelão Então assim A gente precisa contratar Né Se vocês gostarem Né Se vocês quiserem Eu posso até fazer um Um vídeo aqui Né De jogadores Que podem ser dispensados Né Deixa aqui nos comentários Se você quer Que eu faça um vídeo Ou então uma live Não sei De jogadores Que podem ser dispensados Na minha opinião E também de vocês Né Se quiser Se vocês quiserem Comentem aqui embaixo Né Se vocês vão querer Um vídeo Ou uma live Enfim Comentem aqui O que vocês acham Dessa ideia de vídeo Né De jogadores dispensados Que podem também chegar Né Então é só comentar aqui Que vou Leitudinho Mas assim Como eu venho falando Várias vezes Várias 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 Vezes Desde o começo Do Brasileirão Até agora Né Que O Ceará precisa De um zagueiro Pelo menos Um zagueiro Um meia de criação Pelo menos Um meia de criação E talvez Né Talvez ali É Né A gente teria que analisar melhor A situação e tal Mas pelo menos Né Talvez Um meia De um volante Né Um volante E um atacante de área Ah mas por que Não Por que não Um atacante de ponta Porque atacante de ponta Já temos muitos Né Já temos muitos Laterais Pode até Ver né Pô Pode até dispensar Um ou outro ali Talvez Eu teria que analisar E isso é uma ideia De um vídeo Que pode ser gerado Mas É aquela coisa Por enquanto É um zagueiro Que a diretoria Tem que ouvir Um zagueiro Pelo menos um zagueiro Um meio de criação E talvez Né Um volante E um É Tacante de área Né Centralizado Ao meu ver Né Quem poderia vir Não sei ainda Porque teríamos que ver Quem está livre no mercado Né Teríamos que ver os nomes Então assim Mas a diretoria Também tem que analisar direito Pra ver qual a melhor opção Quais são as melhores opções Pro clube E pro jogador Né Que Que vier Porque esse perrengue Que é espaço Todo Tem que ter que mudar Porque A gente não A gente A gente só Vai mudar o time Quando está ali no meio Pro final do brasileiro Quando vai mudar Quando muda Né E todo ano Esse perrengue Briga pra não cair Né Beleza Nordestino sempre vai brigar Pra não cair Né Mas Pô A situação que é A situação que Agrava a gente É o que preocupa Todo mundo Né Porque a gente Fui 2018 A forma que foi Ano passado A forma que foi E se continuar Desse jeito Vai ser a mesma coisa Esse ano Vai ser a mesma coisa Esse ano Então Ao meu ver Pelo menos Eu não gostaria De passar Pela mesma coisa Que a gente passou Nos dois últimos anos Legal É sempre bom Ficar na série A Mas tem que pensar Que não é da forma Que a gente Passou Nos últimos dois anos Então Tem que ser mudado Tem que ser mudado Isso urgentemente Porque não Precisamos Passar por isso Novamente Não precisamos Claro que eu quero brigar Ali pra uma Libertadores Libertadores É muito difícil Muito difícil Pra um time nordestino Claro que a gente Pode acontecer Um time nordestino Ir pra uma Praia Libertadores Enfim Mas É difícil Mas ali Brigar Com a Sul-Americana Tentar ficar ali Entre os Top 10 Os 10 primeiros Seria de bom tamanho Ficar ali Porque seria Dinheiro pro clube Seria Uma competição Internacional Seria Enfim Seria Reconhecido Reconhecido Pela Mídia Então seria Uma série de fatores Que Reconhecimento também Do time Pela campanha Que fez É isso O vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado Comentem aqui Embaixo O que vocês acham Se inscrevam no canal Se você não for inscrito ainda Deixe Ative O sininho Da notificação Deixe o seu like E compartilhe O vídeo Com os amigos E também Deixe no seu comentário O que você acha Beleza Deixe o seu like E compartilhe Obrigado.